Na condição de coordenador dos núcleos de estudo da Escola da Magistratura, eu tenho o prazer aqui de entrevistar a minha colega Citi Amuá, na condição também de coordenadora do Núcleo de Processo Coletivo. E nós vamos pautar essa entrevista sobre um projeto muito interessante, que é a Câmara Técnica de Apoio à Jurisdicião. E, de imediato, então, eu gostaria de perguntar para a Cíntia qual foi a inspiração que você teve, Cíntia, para a criação dessa Câmara Técnica de Apoio à Jurisdicião? A nossa inspiração remonta à tradição alemã, à tradição italiana, que vigorou até meados do século XVIII, em que quando as autoridades judiciárias, especialmente as cortes constitucionais, tinham dúvida a respeito de algum objeto específico de litígio, eles encaminhavam para o direito para analisar aquela questão, emitir um parecer não vinculativo, e então a corte recebia aquele parecer se debruçava sobre ele e acolhia ou não. Mais recentemente, na ADPF 347, numa das audiências públicas, o relator, ministro Fux, se não me equivoco, ele instaurou uma comissão de acompanhamento das medidas. Então, essas fontes inspiraram a criação da Câmara Técnica. Eu acredito que realmente é um projeto que vai facilitar muito o nosso trabalho para a nossa qualificação enquanto magistrados, para a prestação dessa atividade tão árdua que é a atividade jurisdicional. De imediato, então, eu também gostaria de saber, a respeito dessa Câmara Técnica de Apoio à Jurisdição, se esse projeto surgiu como um dos objetivos do planejamento estratégico do núcleo que você coordena no processo coletivo. Sim, exatamente, surgiu como um dos nossos objetivos. Se não me engano, está no planejamento do núcleo desde 2018, e nós fomos conversando com a direção, amadurecendo as ideias. Inicialmente, a proposta era extensiva a todos os núcleos. Depois, então, se entendeu por segmentar de maneira a atrelar, pelo menos nesse momento inicial, ao núcleo de processo coletivo e ao núcleo de direito ambiental. E é importante dizer que o ato que cria a Câmara Técnica, ele autoriza os núcleos a, se for o caso, dependendo da complexidade da consulta, fazer parcerias com outras instituições de ensino, como universidades parceiras, para que nós possamos realmente dar uma resposta qualificada. Perfeito, Sinti, eu acho que esses estudos específicos que as nossas instituições educacionais podem permitir realmente são capazes de trazer esse aperfeiçoamento que nós tantos desejamos. Nós sabemos que cada núcleo tem a sua especificidade, tem o seu campo de estudo, e aí, então, eu gostaria de saber por que a escolha em relação ao direito ambiental? Na verdade, o direito ambiental foi escolhido porque, desde 2018, nós estamos trabalhando o processo coletivo aplicado. E nós começamos uma parceria com o núcleo de direito ambiental em que nós fizemos um relatório, que foi trianual, de pesquisa de legislações, jurisprudência, licenciamentos, dentro de todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, a respeito do cumprimento pelos municípios da APP, dos limites de APP de mata ciliar previstos no artigo 4º do Quadro Florestal. Então, a ideia principal era evitar a judicialização. Então, nós entregamos esses... Todos os anos, nós tivemos relatórios parciais, entregas parciais. Nesse decorrer de tempo, muitas legislações municipais foram modificadas, o entendimento do Ministério Público sobre essa questão se tornou mais fácil, houve normativas internas do Ministério Público, que circularam para todas aquelas comarcas ou cidades pertencentes a comarcas que tinham sido objeto de pesquisa. E agora, no início desse ano, em abril, nós entregamos, então, a versão completa do relatório e estamos iniciando uma nova etapa, que é a questão que envolve a segurança das barragens no Rio Grande do Sul, numa parceria com o Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, nos pareceu que, se nós fôssemos só oferecer processo coletivo, que talvez ficasse um pouco árido demais, né? Eu conversando com os colegas, às vezes fazendo convites para que eles viessem se integrar ao núcleo de processo coletivo, eu sempre senti uma certa resistência, porque os colegas dizem, não, mas o processo coletivo é muito complexo, né? A gente prefere estudar no caso concreto, enfim, né? E, então, o direito ambiental, ele funciona quase como uma alavanca para que, através dele, nós consigamos estudar o direito processual adequado ao processo coletivo, a releitura de diversos institutos processuais, a flexibilização de diferentes princípios para a prestação judicial adequada. Então, a gente faz, no caso, já concreto, não pegando o processo em si, mas, sem prejuízo disso, as consultas também poderão ser, né? Sobre questões puramente processuais, como depois os colegas poderão vislumbrar. Mais adiante, a gente vai explicar a metodologia, como é que se acessa a Câmara de Apoio à Jurisdição. E, até aproveitando a tua fala final, como é que vai funcionar essa Câmara Técnica de Apoio à Jurisdição? E eu queria saber também qual é o produto que vai ser entregue dessa Câmara Técnica de Apoio à Jurisdição? A Câmara Técnica poderá ser acessada por um banner e estará disponível, a partir de hoje, no site da escola. E esse banner vai levar para um pequeno texto que esclarece que é um serviço exclusivo para magistrados. E, logo a seguir, depois desse pequeno texto, o colega vai acessar a um questionário de consulta. Então, ali ele vai identificar-se, colocar sua vara, dizer qual é a matéria que ele precisa dar consulta, se é processo coletivo e direito ambiental, se é só processo coletivo, se é só direito ambiental. E aí ele vai formular os seus quesitos. E ele vai, então, encaminhar, é um questionário eletrônico, pelo Google Form, ele vai encaminhar esse questionário, esse questionário, então, vai chegar até mim, que eu vou analisar, se for matéria só de processo coletivo, nós vamos reunir o nosso grupo, se for processo coletivo e direito ambiental, vamos contar com o auxílio também dos nossos colegas do Núcleo de Direito Ambiental. E, como eu disse, eu já tenho no próprio Núcleo de Processo Coletivo especialistas em direito ambiental, porque a gente está trabalhando com essa técnica do direito processual aplicado. E, então, o colega formula essa... Eu, tendo em mãos essa consulta, eu vou entrar em contato com o colega. Talvez aí ele me mande peças, alguma coisa complementar que a gente precise para estudar o caso e qual é o produto que nós vamos entregar. O parecer. O parecer não vinculativo, que vai ser assinado. o número de pessoas, membros, que vão ser qualificados no parecer. O colega, então, de posse do parecer, vai analisar se é caso ou não dele utilizar. Se ele utilizar, ele vai juntar aos autos. E é importante dizer que a Câmara Técnica vem a ajudar a resolver um problema, a tentar resolver um problema que nós temos e, de resto, todos os tribunais têm. Nós temos muitos colegas no interior que trabalham com clínica geral, todas as matérias. E, muitas vezes, tem ações complexas sobre as quais não podem se debruçar. Então, a ideia da Câmara Técnica é justamente propiciar aos colegas um auxílio de especialistas na matéria, um auxílio que ele não tem lá na jurisdição. Já em Porto Alegre e nas outras finais, com maior especialização, talvez as consultas não sejam tão frequentes. Mas, ainda assim, surgem questões complexas mesmo nas varas especializadas. E é saudável e está de acordo com os princípios constitucionais, a abertura, a dialógica, o contraditório efetivo, a democratização da construção da decisão. Então, a Câmara Técnica está nessa toada, nessa linha. E tu frisou, mas eu acho que seria interessante reiterar a forma que os colegas podem acessar a Câmara Técnica. Vai ter um bannerzinho, Câmara Técnica de Apoio à Jurisdição, o colega vai clicar ali, esse banner vai estar no site da escola, vai ser remetido para um pequeno texto que esclarece que é um serviço exclusivo para magistrados. Depois desse texto, ele vai clicar, ali o próprio texto indica, e já vai acessar o questionário da consulta. E aí ele vai identificar-se, dizer qual sua vara, qual é a matéria que ele deseja, qual é o objeto da consulta, e fazer os seus quesitos. Aí, então, chegando a mim, eu vou entrar em contato com o colega, primeiro para confirmar que realmente o colega é autêntico àquela consulta, e eventualmente pedir algumas peças processuais para que a gente possa analisar com mais percociência. e, num prazo que se estima de, no máximo, 30 dias, será emitido um parecer não vinculativo para que o colega, então, use, se assim entender, como suporte da sua decisão interlocutória ou decisão final. Então, realmente, é para facilitar a escola prestando um serviço para os colegas, sendo uma longa-manos, digamos assim, da junição, no sentido de auxiliar, de poder qualificar, de trazer luzes para uma questão que o colega está lá com centenas de processos, ele não tem condições de se dedicar tanto quanto o processo requeriria, então, nós estaríamos aqui para prestar esse serviço. Eu desejo sucesso a esse projeto e, tu sabe, que, da nossa parte, aqui na coordenação, tu pode contar sempre com o nosso apoio e que, no futuro, tenhamos engajamento dos colegas, que a gente possa ter essa ampliação e que, realmente, esse objetivo, que é o objetivo comum de qualificação da jurisdição, ele seja efetivamente alcançado. Eu te dou a palavra para algumas considerações finais e, na minha parte, eu acho que eram essas as perguntas principais. Sim, eu agradeço. Na verdade, a gente pensa que, como a jurisdição não pode se especializar, ser especializada na velocidade em que os processos se especializam, nós estamos, então, querendo auxiliar, estar aqui como um apoio, realmente, à jurisdição nessas circunstâncias em que a especialização não existe, mas há especialistas que estão dispostos a colaborar. Obrigada.